Ok. Pronto, Gavano. Então, boa noite a todos, com muita alegria que nós vamos recomeçar as nossas reuniões magna, só lembrando, no nosso 36º ano, essa reunião de número 1491, e nunca é demais lembrar que é a reunião científica da medicina mais antiga do nosso estado, não é nem de cardiologia, é da medicina no nosso estado. Então, eu acho que tem poucas reuniões com tanto tempo de duração, assiduidade, resistimos à pandemia, né, e nós estamos aqui mais um ano, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de aprendizado muito grande, para mim o dia que eu mais gosto é terça-feira, porque tem um clube do artigo, depois tem a reunião magna, sempre vou aprender alguma coisa, e já estamos aqui com 18 participantes, e hoje vamos contar com a presença de uma figura aqui, uma prata da casa, que sempre nos brinda com palestras muito boas, não só em conhecimento, mas também em didática, é o mestre da didática, é o doutor Vitor Vale, ele é cardiologista que tem intervencionista e coordenador do serviço de hemodinâmica do nosso hospital São Lucas, e vai nos brindar com a apresentação de perspectivas futuras na intervenção em estenose aórfica, né. Considerando que a nossa população está envelhecendo, não vai faltar estenose aórfica, Vitor, aí para você fazer a intervenção. Então, Vitor, a tela é sua. Eu, pessoal, vou ter que sair um pouco mais cedo e Luiz Flávio aqui, vou passar a bola para Luiz Flávio, que sem dúvida nenhuma vai coordenar com muito mais precisão do que eu. Por favor, aí a tela é sua. Bem-vindo aí à nossa reunião, vai inaugurar aí você. Obrigado, obrigado, professor Souza, obrigado pela presença de todos, é sempre um prazer estar aqui, eu gosto de dar aula, gosto de dar aula aqui na Reunião Magna, gosto de fazer a aula, aprendo muito fazendo as aulas, né, tento ser o mais didático possível para passar as mensagens para vocês. Queria dar as boas-vindas aí a Aélio e a Eloá, que são os nossos novos residentes da cardiologia do São Lucas, tá certo? Estão bem-vindos, estou vendo que os dois estão aqui na lista de presença e já vou compartilhar aqui com vocês. Ô, Vitor, só queria fazer um adendo que toda aula, toda apresentação só se completa de fato, se tiver uma discussão boa ao final, né? Então, assim, sempre estimular aos residentes, aos que tirem suas dúvidas, aos médicos que complementem com suas experiências, porque sempre isso é muito bem-vindo. Vitor, por favor. Claro, fiquem à vontade para perguntar e para me interromper. Vitor, vocês estão vendo a minha tela em modo apresentação agora? Sim, Vitor. Ok. Bom, então vou falar um pouco para vocês, certo, sobre o que nós estamos pensando aí para o futuro, né, da intervenção em estenose aórtica, tá certo? Porque o presente a gente já tá fazendo, a gente já tá fazendo relativamente bem, com baixa taxa de complicações, mas como o doutor Souza falou, a população tá envelhecendo, né, os desafios estão aumentando, então a gente tem que estar preparado para tudo. E se tem uma especialidade que se prepara muito rapidamente, né, e em constante avanço e muito rápido é a cardiologia intervencionista. Então, os dispositivos estão surgindo numa velocidade enorme, alguns prestam, outros não prestam, alguns trials são positivos, outros são neutros, outros são negativos, então a gente tem que estar em constante reavaliação e estudando muito para trazer para vocês aqui essa perspectiva futura. Peraí que eu botei errado aqui. Pronto, essas perspectivas futuras. Bem, a TAV completou 20 anos, né, no ano passado, o implante transcateta da válvula aórtica. A primeira TAV no mundo foi em 2002, feita na França, por esse médico aqui chamado Alain Cribier, é um francês entusiasta, né, também foi o precursor da valvoplastia aórtica por balão, certo? Mas eram outros tempos, né, 20 anos atrás, né. Para vocês terem uma ideia, o primeiro procedimento, né, em válvula aórtica foi feito por via transeptal, não foi nem por via arterial. Então, ele entrou pela veia, passou pelo septo interatrial para chegar na válvula mitral, ventrículo esquerdo, para ir para a horta e implantar uma válvula. Vejam que loucura, né. Mas deu certo, foi esse paciente aqui, o primeiro paciente que recebeu uma prótese valvá aórtica por via transcateta, né. O dispositivo se chamava dispositivo Cribier Sapien, foi um procedimento com anestesia geral, monitorização invasiva, swangans, múltiplos catetas de monitorização invasiva, ecotransesofágico, enfim, era uma coisa experimental, né, 20 anos atrás, tá. Esse é o dispositivo aqui de Cribier Sapien, era uma válvula, né, crimpada num instante de aço inoxidável e bem rudimentar quando a gente vê as válvulas de hoje, tá certo. Vejam só uma foto aqui do primeiro procedimento de como todo mundo estava bem tranquilo, né, olhando para a tela da sala de hemodinâmica, mas com uma tranquilidade que dá para perceber aqui nos olhos dos três aqui, prestes a acontecer alguma catástrofe, né. Mas felizmente não aconteceu nenhuma catástrofe, o paciente ficou muito bem. Dez anos atrás as coisas tinham evoluído, principalmente na parte do embasamento científico para aplicar o método da implante percutânea de válvula órtica. Então saíram dois trabalhos, né, duas coortes do mesmo estudo chamado estudo partner, tá, em pacientes inoperáveis e em pacientes de alto risco cirúrgico, tá. Os pacientes inoperáveis, né, foram randomizados para TAV ou não fazer nada. E óbvio que a TAV performou muito melhor do que não fazer nada nesse cenário. E os pacientes de alto risco, né, também a TAV mostrou-se equivalente à cirurgia cardíaca nesses pacientes de alto risco cirúrgico com STS acima de oito, tá certo. Mas mesmo assim os dispositivos dez anos atrás ainda eram muito calibrosos, certo. 22 a 24 French, é praticamente o dobro de calibre dos dispositivos atuais, certo. Era feita uma dissecção da artéria femoral, uma dissecção pelo cirurgião, não era por punção como nós fazemos hoje. Era dissecada cirurgicamente a artéria, era exposta à artéria, fazia um corte cirúrgico na artéria para introduzir esses dispositivos calibrosos. E obviamente isso era feito com anestesia geral, monitorização invasiva, ecotransesofágico de rotina. E vejam aqui como era um caos a sala de hemodinâmica no dia da TAV. Todo mundo querendo ver, todo mundo sem saber para onde ir, várias pessoas, cirurgião, dois anestesistas, vascular, enfim. Era um circo, né, uma TAV antigamente, né. E agora, tanto do ponto de vista científico, nós evoluímos bastante com estudos robustos mostrando aqui um benefício enorme, né, do implante transcateta de válvula órtica. Tanto em pacientes com risco intermediário, um estudo chamado Partner 2, de 2016, quanto pacientes de baixo risco, um estudo chamado Partner 3 e o Evolute Low Risk, que inclusive o segmento mais estendido foi apresentado esses dias no American College, certo, com excelente, né, performou excelente, né, TAV versus cirurgia cardíaca para troca de válvula órtica em pacientes de baixo risco, tá, com a mortalidade em um ano, dois anos, em torno de 1 a 1,5%, tá, até mais baixa do que a mortalidade cirúrgica para os pacientes que fizeram TAV. Também, né, os dispositivos estão mais finos, né, 14 French é o nosso habitual hoje em dia, era 24 French, né, a gente está puncionando a artéria femoral, a gente não faz mais dissecção, a gente não precisa mais do cirurgião para isso, tá, o procedimento é feito com uma sedação leve, o paciente acorda, se a gente chamar, né, e com a monitorização habitual, oximetria, uma pressão invasiva por causa da TAV, que a gente já está dentro da artéria, mas que poderia ser não invasiva, né, monitorização com eletrodos, mas nada demais. O eco, que era transesofágico e para isso precisava de anestesia geral, agora a gente faz com eco transtorássico, claro, a gente tem que avaliar se o paciente tem uma janela boa, né, mas mais de 90% das vezes fazemos com eco transtorássico e a alta desse paciente, via de regra, em dois dias ele está em casa, primeiro dia na UTI, segundo dia no quarto, terceiro dia está em casa, certo? E a sala de hemodinâmica ficou um lugar muito mais tranquilo mesmo durante o procedimento, tá, e é de se esperar que com todas essas evoluções dos dispositivos, do nosso conhecimento, as complicações caíram. Aqui é um 2012 a 2015, vejam que já caiu bastante, principalmente necessidade de transfusão de sangue e complicações vasculares, né, caiu bastante, por quê? Porque Luiz Flávio está aí para provar isso, a gente pede tomografia para todos os pacientes, tá, pretável, todos os pacientes fazem angiotomografia para avaliar o anel aórtico, os acessos arteriais, os calibres, onde tem placa, onde não tem, onde tem cálcio, onde não tem, então a gente já vai para o procedimento conhecendo aquele paciente como nunca, certo? E antecipando as complicações. Nós temos também melhores dispositivos e uma melhor técnica de implante. Tem alguém com o microfone aberto aí? É Robertinho. E é uma melhor técnica de implante. Então, assim, avaliação anatômica detalhada da tomografia, como eu falei para vocês, né, tomografia gateada pelo eletro, né, a gente vê o anel aórtico, que é o anel aórtico, que é importantíssimo para escolher o tamanho da prótese, tá certo? A gente vê o padrão de calcificação das cúspides, para ver se a gente vai precisar pré-dilatar essa válvula com o balão, fazer uma valvoplastia antes, se a gente vai com implante direto, né, e antecipar para onde essa válvula vai direcionar mais o cálcio. A altura das coronárias, né, as coronárias saem da aorta ascendente, logo acima da válvula órtica. Se a gente vai implantar uma prótese aqui e essa prótese vai rebater os folhetos da válvula nativa, esses folhetos não podem obstruir as coronárias. Então, a gente mede as alturas das coronárias, faz alguns cálculos com relação a isso. E os acessos arteriais, né, a TAV é um procedimento feito primordialmente pelas artérias femorais, certo? Então, a gente vê o calibre, o padrão de calcificação, o local exato da punção, baseado na cabeça do fêmur, né, e as ilíacas e ver se tem tortuosidade, faz reconstrução 3D. Então, a gente vai bem preparado para o procedimento. Os dispositivos, como vocês podem ver aqui, evoluíram bastante também, tá? Cribier Edwards, aquela prótese inicial, implantaram em 2002, 24 French. Hoje em dia, Sapien 3 e agora Sapien Ultra, 14 French, tá certo? Vejam como o dispositivo que não tinha nada, só metal e os folhetos, evoluiu para uma saia interna, uma saia interna com um pouco de saia externa, uma saia externa um pouco maior, para vedar essa prótese quando ela entra em contato com o anel da válvula nativa, né, para não ter nenhum vazamento periprotético, chamado de LIC para valvar, né, para não ter, para não existir isso, né, que o LIC está associado com a maior mortalidade, né, um pior prognóstico a longo prazo, as próteses se desenvolveram, né, tanto as balões expansíveis quanto as auto expansíveis também, com a saia, né, para evitar esse LIC para valvar. Os dispositivos de entrega, né, da prótese que chegam efetivamente, que levam a prótese até a válvula nativa do paciente, são muito mais flexíveis, moldáveis, certo? E até mesmo defletíveis, né, com manobras aqui que a gente faz que defletem isso para ficar o mais coaxial possível com a válvula. Fios guias, né, que fica no ventrículo esquerdo, pré-moldados, né, de uma forma a limitar qualquer dano, né, ao ventrículo esquerdo que possa acontecer, perfurações, então, muito melhores agora, né, e dispositivos de sutura vascular, né, que a gente, que permite a gente fazer uma punção, introduzir um dispositivo 14 French, né, no paciente, e depois fechar com uma sutura intravascular, sem necessidade de dar ponto de nada, né, uma sutura intravascular, é um mecanismo altamente tecnológico. Então, isso proporcionou reduzir bastante as complicações após-tave. Veja quando compara dispositivos de primeira geração com de segunda geração, como caem as complicações de sangramento, morte, AVC, necessidade de um procedimento cirúrgico, né, obstrução coronariana, né, então tudo mudou com os dispositivos de segunda geração e agora estamos já na terceira e vamos para a quarta e aparecem próteses novas, sempre tentando melhorar as antigas. Mais uma coisa, as próteses ainda não melhoraram, que foi a taxa de implante de marca-passo, certo? Uma das complicações após o implante de válvula órtica é justamente o bloqueio de ramo esquerdo ou um BAV avançado, certo? Pela particularidade do sistema de condução passar bem abaixo ali da válvula órtica, da cúspide não coronariana, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, por mais que a válvula tenha se desenvolvido, ela ainda precisa ter uma força radial grande, precisa abrir aquele cálcio todo. E quando ela abre, ela pode topar no sistema de condução, certo? Mas, o que a válvula, as próteses novas não reduziram, uma melhor técnica de implante conseguiu reduzir, certo? Antigamente, todas as próteses eram implantadas nessa projeção. É uma projeção tradicional, onde as três cúspides aórticas estão alinhadas. A não coronariana, né, aqui à esquerda, a coronariana direita no meio e a coronariana esquerda aqui. Então, as três cúspides estão alinhadas. E a gente implantava a válvula para ver a altura que ela ia ficar, baseada nessa visão coplanar. Mas um sujeito desenvolveu, é... Hermalgada, o nome dele, ele é lá dos Estados Unidos, ele desenvolveu uma técnica de implante baseando-se apenas no isolamento da cúspide não coronariana. Então, ele fazia uma projeção em que a cúspide não coronariana, que é a cúspide mais baixa das três, geralmente, e que mais tem relação com o sistema de condução, ficasse isolada e a gente baseasse todo o implante nela, né? A profundidade se baseando apenas nela, ignorando a profundidade das outras duas cúspides. É basicamente isso daqui, né? A cúspide não coronariana, ela é quem tem maior relação com o nó AV e o ramo esquerdo. Então, se a gente implanta baseando-se nela, a gente tem certeza que se a gente implantou a válvula um milímetro abaixo dela, ela está um milímetro abaixo da mais baixa das cúspides, da que tem maior relação com o sistema de condução. Então, tendo essa noção, as taxas de marca passo caíram para um dígito, certo? Vejam, na técnica convencional, em azul, bloqueio do ramo esquerdo novo, em 13% dos pacientes, caiu para 6% quando a gente usou essa técnica que se chama de cúspi overlap, né? E o implante de marca passo definitivo, também de 18%, foi para 6 e poucos por cento. Então, a melhor técnica de implante também nos ajudou bastante nesse quesito. E também no quesito obstrução coronariana e acesso, né? Reacesso às coronárias, tá? As coronárias têm uma ligação muito grande com a prótese, certo? E a prótese, ela tem uns pontos de sutura, né? Que estão aqui, que chamam de postes das próteses, né? De sutura, onde o folheto é mais alto. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Esse ponto aqui que eu estou mostrando com o mouse, é um ponto de sutura do folheto. Vejam como o folheto vem muito mais alto aqui nesse ponto. Se esse ponto aqui de sutura ficar aqui no ósteo da coronária, o meu acesso, se eu precisar fazer uma angioplastia nesse paciente no futuro, é muito mais trabalhoso, talvez até impossível, né? De passar um catéter por aqui e chegar aqui. Mas, se esse poste aqui com o missural ficar fora do ósteo da coronária, eu consigo vir aqui com o catéter depois e cateterizar essa coronária. Então, cada prótese tem uma particularidade. E a gente consegue visualmente acessar, para girar a prótese, o necessário para que o poste comissural não fique no ósteo da coronária e não impeça um reacesso coronária no futuro, né? Isso é chamado de alinhamento comissural, comissural alignment, certo? Então, nós fazemos isso de rotina também com nossas TAVs. E ainda dentro da melhor técnica de implante, nós fazemos, hoje em dia, uma TAV o mais minimalista possível. Como eu já falei, sedação consciente, a gente não passa acesso central, não passa sonda. Muitas vezes não passa um marca-passo provisório durante o procedimento. Usamos dispositivos de hemostasia, ecotranstorássico, deambulação precoce. Então, o paciente troca a válvula pela perna, seis horas depois está caminhando, tá? E usamos a telemetria para poder ver se esse paciente teve algum distúrbio de condução no pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas. Aqui está mostrando o estímulo do ventrículo, não por um marca-passo, mas pelo próprio guia, que fica dentro do ventrículo esquerdo para fazer o procedimento. Então, a gente economiza muito com isso. E tem publicações aqui da segurança de um same-day discharge, ou seja, de uma alta no mesmo dia para o paciente que fez uma TAV minimalista. Isso na era COVID, onde o paciente não queria ficar internado. Mostrando segurança, que se ficou tudo bem, se o paciente teve baixo risco, foi tudo bem, se o paciente foi para alta no mesmo dia, depois de trocar a válvula. Então, vejam que a gente evoluiu bastante. Fora que a gente economiza aí uns 10 mil dólares com esse implante mais minimalista. E falando propriamente das perspectivas futuras, o que a gente enxerga aqui para o futuro? Então, assim, eu enxergo duas perspectivas futuras diferentes. Uma, na perspectiva das indicações, que seria a intervenção em pacientes assintomáticos, que normalmente não é indicado na estenose aórtica, a gente espera por sintomas ou por disfunção, enfim. A intervenção na estenose aórtica ainda moderada, e a intervenção em pacientes jovens, que foi o que a gente discutiu hoje na reunião de Bosco, da enfermaria, paciente de 50 anos, válvula órtica bicúspide, se o paciente é um candidato para TAV, não. Hoje em dia não, mas pode ser que no futuro seja. E perspectivas com relação aos dispositivos, principalmente durabilidade dos dispositivos, uma redução de calibre, quanto maior o calibre, maior a chance de ter complicação vascular. Então, se conseguir reduzir ainda mais, a gente ganha nisso, né? Navegabilidade por anatomias mais tortuosas, e redução de marca-passo, mismatch, e de leak para valvar, tá? Quando eu penso em intervenção em assintomáticos, eu lembro logo de dois trials recentes que não foram feitos com pacientes, não foi feito com pacientes candidatos à TAV, certo? Foram feitos em pacientes operados, tá? Então, vejam o Recovery Trial, publicado em 2020, poucos pacientes, 145 pacientes, totalmente assintomáticos, certo? Que foram randomizados para a troca de válvula órtica cirúrgica, precoce, ou tratamento conservador, que era aguardar o aparecimento de sintomas. Só que essa estenose aórtica precisava ser muito severa, não bastava ser grave, precisava ser muito grave. E os critérios eram uma área menor que 0,75, e mais um dos seguintes, um gradiente médio maior que 50 ou uma velocidade pico maior que 4,5. E vejam vocês, né, que a cirurgia mais precoce, né, por mais que tenham sido poucos pacientes, está associada com a mortalidade muito menor, né, seja ela operatória ou morte cardiovascular, do que você deixar ele em tratamento conservador, tá? Isso reduziu bastante aqui a chance de ter um evento, né, quando você faz uma cirurgia precoce. A morte súbita naquele grupo que ficou em tratamento conservador, né, a gente pensa assim, estenose aórtica, o paciente pode ter insuficiência cardíaca, pode ter síncope, pode ter doutorássica, e a síncope pode ser uma morte súbita, né? A gente sempre fica nessa ideia da paciente assintomática, ah, mas você pode morrer a qualquer momento. Veja que a taxa de morte súbita desses pacientes com estenose aórtica muito severa, em uma área menor que 0,75, ainda é baixa, né, em torno de 1 a 1,5% ao ano. Então, assim, para você indicar um procedimento, né, para esse paciente, você tem que ser um procedimento que ofereça uma mortalidade menor do que 1% ao ano. Senão não tem um racional para você indicar, certo? Em contrapartida, a morte súbita no grupo que trocou a válvula é 0, né? Óbvio, ele está com a válvula nova. E aí a mortalidade operatória nesse cenário do estudo recovery foi menor do que 1%, tá? Extrapolando, a gente pode extrapolar, assim, uma análise do estudo recovery, né? Se a cirurgia de revascularização nesses pacientes assintomáticos trouxe um benefício de ser realizada precoce, né? A TAV, que tem uma mortalidade, né, menor do que a cirurgia em pacientes de baixo risco, como mostrou o estudo Partner 3, tá? Uma mortalidade de 1% em 12 meses, também deve trazer um benefício para esses pacientes, tá certo? Nós ainda não temos um trial dedicado para TAV. Ele está em andamento, como eu vou mostrar para vocês, que é o Early TAVR, né? Esse trabalho aqui, ele está em andamento, tá? Ele vai ser feito com pacientes totalmente assintomáticos, tá certo? Esses pacientes, inclusive, precisam ir para a esteira para provarem que realmente são assintomáticos. Então, o cara está lá com estenose aótica importante e vamos botar na esteira, vamos ver se ele é assintomático mesmo. Então, bota na esteira, ah, não teve nada, teste bom, sem sintomas, aí ele vai ser randomizado para uma TAV, trata logo, ou um watchful waiting, né? Um acompanhamento clínico mais de perto, certo? Esse estudo vai demorar, tá? Ele foi iniciado em 2017, está recrutando, ele deve ser completo aí, né? No próximo ano, já deve ter alguns resultados dele de curto prazo, mas vai se esperar até 2032, aí um segmento de longo prazo para ver o que aconteceu com esses pacientes, tá? Mas no próximo ano, a gente já deve ter novidades desse estudo aqui. Quando a gente fala em estenose aótica moderada, a gente também não tem nada em estenose aótica moderada, né? Primeiro, lógico, a gente tem que ver se realmente é moderada mesmo, ou se não é um baixo fluxo, baixo gradiente, paciente com disfunção, que não consegue produzir uma velocidade suficiente, não consegue abrir os folhetos suficientemente bem para gerar um gradiente, né? Mas tem esse estudo em andamento aqui, esse estudo de estenose aótica moderada, com disfunção ventricular, que pode ser leve, randomizados para TAV, ou para medicamentos de ICC, já que ele tem fração de injeção reduzida, sozinho. E aí, com o follow-up esse, a gente já deve ter alguns resultados, talvez, esse ano, próximo ano, a gente já deve ter alguma coisa com relação a ele. E aqui, a grande questão, as nossas perspectivas futuras na intervenção em pacientes com estenose aótica é justamente nos pacientes jovens, tá certo? Pacientes com estenose aótica bicúspide, ou pacientes mesmo, né, que a gente considera jovem para TAV, é aquele paciente que em torno ali de 60 anos, 65 anos, é o paciente que você, pela expectativa de vida da população, você imagina que esse paciente vai viver até 80 e poucos anos. Então, se você indica uma intervenção nesse paciente, você deve fazer um planejamento a longo prazo, que provavelmente ele não vai ficar em uma intervenção só. Ele vai fazer uma, duas, três, quatro intervenções. Então, é complicado, né, a TAV nesse cenário, porque diferente da cirurgia, a TAV, você não tira a válvula, as válvulas do paciente. Você vai botando. Cada vez que você bota, você vai reduzindo a área, você vai aumentando a chance de obstruir a coronária. Vou mostrar isso para vocês mais para frente. Então, a durabilidade da prótese da TAV, né, em questão, se esse paciente é um bicúspide ou não, se ele tem a ortopatia, será que vale a pena mesmo implantar uma TAV ou é a melhor cirurgia, né? Se esse paciente, né, a redução do anel, né, dos procedimentos de uma válvula dentro da outra, dentro da outra, a normalidade de condução, AVC, né, que é um risco do procedimento. Enfim, é isso que a gente tem que pensar nos pacientes jovens. Então, a gente tem que traçar, né, uma perspectiva desses pacientes. Paciente de 50 anos, qualquer procedimento que ele faça com 50 anos, ele vai fazer esse procedimento com um risco muito menor do que se fizer com 90 anos, certo? Nessa zona de pacientes acima de 80, 75 anos, já são pacientes com risco maior pela própria idade. São pacientes mais frágeis, né? Então, assim, se você indica uma troca valvá aórtica para um paciente de 50 anos que tem uma prótese lá, uma válvula bicúspia de estenose importante, você vai lá, troca a válvula dele. A durabilidade de uma prótese cirúrgica, né, ela vai durar ali 15 anos. Às vezes menos, 10, 7. Tem de tudo, né? A gente vê pacientes que duram mais, duram menos. Mas vamos botar de 12 a 15 anos aí. Então, com 65, ele ainda vai estar jovem ali para fazer uma segunda troca valvá aórtica. Então, o cirurgião vai lá, abre o peito, tira a primeira prótese biológica, coloca uma segunda prótese biológica e essa prótese vai durar até perto dos 80 anos dele. Só que esse paciente está bem ainda, ele quer viver, quer viver mais. E aí, esse paciente vai fazer uma terceira troca, uma terceira cirurgia que incrementa mais do que dobra o risco cirúrgico dele só pelo fato de ser uma récirurgia, uma réoperação. E depois, se essa prótese degenerar, o que a gente vai fazer? Então, assim, nossa atuação atualmente da cardiologia intervencionista é nesse cenário aqui, nesse quadrado verde. A gente pega os pacientes de maior risco e mais idosos, geralmente acima de 70, 75 anos. Abaixo disso, a gente fica limitado e limitado justamente por isso, porque o paciente vai ter várias intervenções. E a TAV é isso aqui. É uma boneca russa, certo? Então, você tem o anel aqui e a prótese do paciente e você coloca uma por dentro, que vai ser menor, óbvio. Você não vai colocar uma dentro da outra sendo uma maior que a outra. Então, você vai colocar uma prótese menor e a terceira menor ainda. E assim vai. Até o paciente, não existe, né? Não existe como fazer isso com TAV. Os relatos são de TAV em TAV. Então, você fazer duas, mas três é muito ousado, certo? Então, para o paciente jovem, a gente tem que criar alguma solução de aumentar a durabilidade de uma válvula para que ele faça duas trocas durante a vida dele e não três, quatro, certo? Então, isso impacta no planejamento, que a gente chama de lifetime management, né? O planejamento a longo prazo para a vida do paciente. Quando a gente indica uma TAV hoje nos pacientes um pouco mais jovens, né? 65, 70, 72 anos, a gente pensa no lifetime management. Pô, eu vou implantar qual válvula? Pensando já daqui a 10, 15 anos que ele vai precisar de novo. então, será que eu vou primeiro para uma cirurgia, mesmo ele com risco um pouco maior, 70 anos, para depois implantar uma TAV, fazer um valve em valve e por último, se necessário, se ele sobreviver até lá, a gente fazer uma última TAV? Tem benefícios, tem riscos. Ou será que primeiro eu faço uma TAV, aproveito ali, 60 anos, ao invés de indicar a cirurgia, eu faço uma TAV? Porque aí, com 70 e poucos anos, ele ainda não tem um risco tão alto quanto 80, aí dá ainda para eu fazer uma cirurgia nele e, por último, eu fecho com a TAV, quando ele tiver 85 ou 90 anos. Ou eu faço só TAV, aumentando bastante o risco de obstrução coronária, dificuldade de acesso coronário, então, assim, isso, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente planeja a vida do paciente. Quando você bota uma prótese, você está condenando ele e ele é uma durabilidade de alguns anos, então, você tem que fazer o planejamento após o implante dessa prótese. E o esplante da prótese não é nada fácil, pelo contrário, vem com a morbidade e mortalidade muito alta. Então, se você implantar uma TAV e depois esse paciente deu alguma coisa errada com a TAV ou então, não, eu quero fazer uma cirurgia, a horta dilatou, enfim, se você for esplantar uma TAV, é isso aqui que você vai ver. você tira a válvula, tira pedaços da horta, em até 13%, você tem que, você tem que substituir um pedaço da horta, tá? Mortalidade em um ano de 28%, se precisar fazer um esplante de uma TAV, certo? Então, assim, em três anos, uma mortalidade alta, enfim, ninguém quer isso para um paciente, então, a gente tem que planejar bem o que a gente vai fazer com o paciente. Obstrução coronariana é uma coisa que a gente tem que pensar, vejam aqui, essa prótese é uma prótese auto-expansível, chamada Evolut Pro, tá? Vocês vejam que tem essas células aqui, essas aberturas, essas aberturas dá para a gente enfiar um catete aqui e cateterizar uma coronária, certo? Se tiver uma coronária aqui, a gente consegue. Veja que a saia que obstrui aqui, que tapa, é baixa, assim como na prótese balão-expansível, que é muito menor, se assemelha muito mais a uma prótese cirúrgica, geralmente a coronária fica até em cima da válvula inteira quando é uma prótese balão-expansível. Mas se a gente começar a colocar uma dentro da outra, veja o que acontece. Uma prótese auto-expansível, dessa daqui, que eu coloquei uma dessa por dentro dela. Então, eu coloquei uma balão-expansível por dentro da auto-expansível. O que vai fazer? Quando você coloca essa dentro dessa, os folhetos são espremidos contra a parede da prótese e começam a obstruir esses canais. Então, a chance de você obstruir aqui o acesso coronariano é grande, assim como quando você coloca duas dessas, uma dentro da outra. Os folhetos são supranulares, são lá em cima, então você obstrui mesmo. e a coronária você perde o acesso ou até obstrui mesmo ela, infarto com supra, fecha o tronco no procedimento. Então, isso limita bastante o procedimento de TAV em TAV. Você faz uma TAV e depois faz uma TAV dentro da TAV que você já fez. Limita bastante pelo acesso coronário. É possível? É possível. Tem uma série de detalhes que a gente vê antes do procedimento, mas esses pacientes dessas próteses de TAV vão começar agora. Então, a gente vai ver nos próximos anos o que vai acontecer. A gente tem algumas técnicas como a basílica para tentar melhorar isso. Você pegar uma prótese cirúrgica ou uma prótese de TAV e fazer uma laceração do folheto por radiofrequência aqui por e você lacera o folheto de forma que a abertura do folheto fique bem alinhada com o osteo da coronária. Essa técnica se chama basílica, já foi feita aqui no Brasil, não aqui em Aracaju. Técnica complexa, você fura o folheto, laça essa guia que você furou e aplica a energia aqui com o bisturi elétrico na ponta lá e sai rasgando, puxando o folheto. Guiado pelo ecotransesofágico, tem que ter certeza que você lacerou o folheto certo, na altura certa, na medida certa. E temos outros dispositivos também tentando resolver esse problema, como o shortcut, que esse shortcut, vejam aqui, quem foi o gênio que inventou isso ou o maluco que inventou isso, eu não sei, vocês vão, tirem suas próprias conclusões, mas é um dispositivo que corta também o folheto da válvula para prevenir obstrução coronariana e parece um estilete, enfim, vejam o que acontece aí nesse dispositivo. foi usado em estudos e foi liberado pelo FDA recentemente, estão começando a usar nos Estados Unidos agora, no final do ano passado. Você aproxima aqui do folheto, no caso aí o coronariano esquerdo, tem uma lâmina que vai ser exposta aqui, onde está esse círculo branco e aí você puxa todo o dispositivo para fazer realmente um corte cirúrgico, como se fosse um bisturi, mas tudo endovascular, percutâneo totalmente e aí você corta esse folheto bem na abertura da coronária, mostrando aqui, permitindo a passagem para o implante de uma prótese dentro da outra sem obstruir a coronária. Então vejam que a tecnologia está a nosso favor. E assim, a grande questão como eu falei para vocês, já estou acabando, é a durabilidade. É a engenharia tessidual, é uma coisa que está se... tem um grupo de pesquisa muito focado nisso, que é justamente isso daqui. Você pega um polímero, um emaranhado de polímero, para ser impresso com a impressora 3D para formar uma prótese com folhetos num arcabouço de metal, que pode ser até um arcabouço bioabsorvível no futuro, já estão estudando isso. E aí você implanta essa prótese, certo? Com esse polímero aqui, toda de polímero, e a resposta esperada é ter uma inflamação no polímero que vai acabar, um remodelamento tecidual que vai acabar e um tecido vai crescer nesse polímero, um tecido do próprio paciente, células totipotentes começam a se proliferar, envolver aquele polímero e a válvula fica uma estrutura viva, não fica uma prótese. Vira uma válvula viva, com células vivas ali nos folhetos, né? É isso daqui que acontece, já tem vários implantes em animais, não tem nenhum implante humano ainda, mas imagine isso daqui, você implanta no animal e algumas semanas depois começa a crescer célula, crescer célula, de repente está uma válvula cheia de células do paciente que pode durar, quem sabe, a vida toda, como durou a válvula de quando ele nasceu, né? Então tem um grupo forte investindo nisso daí para tentar aumentar bastante a durabilidade dessas válvulas. litotripsia valváórtica é outro dispositivo mais recente, né? A gente fez ano passado a primeira litotripsia coronariana aqui de Sergipe, lá no São Lucas, tá? E é um dispositivo de emissão de ondas de pulso, né? Eletromagnéticas ali de ultrassom, né? Ondas de pressão que fazem uma vibração no cálcio e quebram o cálcio, tá certo? Para que serve isso daqui? Porque de repente com 65 anos você faz uma litotripsia se a válvula for muito calcificada e você consegue adiar um pouco o implante de uma válvula nesse paciente. Esse paciente ganha em gradiente, ó, veja, gradiente cai aqui em torno de 20, 30%, a área valvar aumenta em até 70% aqui com a litotripsia sem necessidade de implante de uma válvula, certo? E às vezes aqui você ganha alguns anos e justamente evita um procedimento a mais no futuro, tá? Litotripsia aórtica já foi feita, foi feita com balões, três balões simultâneos na válvula aórtica aplicando ondas de pulso e vejam como o gradiente aqui de 65 cai para 48, né? E às vezes até isso facilita o implante da prótese numa válvula extremamente calcificada. E por último, uma grande questão para nós é o AVC, né? A gente tem uma taxa de AVC menor do que 2% na TAV, é menor do que na cirurgia cardíaca, mas estão se desenvolvendo dispositivos de proteção cerebral para evitar mais ainda a incidência de AVC, certo? E vejam só esse estudo aqui de 2016, qual o seu principal objetivo após o tratamento percutâneo da válvula aórtica? A visão do paciente, os pacientes responderam na maioria a habilidade de fazer uma tarefa específica ou manter a independência, né? Não era ficar vivo, né? Ou reduzir os sintomas. Eles queriam mesmo ficar independentes, fazer suas atividades específicas e um AVC destrói exatamente isso daqui, né? Então a incidência de infarto cerebral na ressonância post-TAV é enorme, 80, 90%. Lógico que são micro, micro lesões, impacto clínico disso aqui, zero. Mas quem sabe não tem um impacto em 20 anos desse paciente desenvolver uma demência, né? A gente não sabe ainda. O momento da embolização parece ser, né, com análise de Doppler transcraniano, principalmente no posicionamento e liberação da válvula, certo? E os dispositivos de proteção cerebral já estão no mercado. Aqui nós temos o Sentinel, já usamos no São Lucas, no ano passado pela primeira vez, que foi a liberação do FDA. É um dispositivo que protege aqui, né? Aqui é a, é a, o tronco bracocefálico direito, certo? E aqui é a carótida esquerda, e aqui é a subclávia esquerda. Tronco bracocefálico origina a carótida direita, vertebral direita aqui, tá? Então você libera um filtro aqui, uma rede bem, é, pouco porosa, digamos assim, para pegar debris e libera uma rede também aqui na carótida esquerda. Então as duas carótidas estão protegidas e a vertebral direita está protegida. Só ficaria desse protegido a vertebral esquerda. E aí você faz a TAV aqui, passa com a prótese, né, implanta sua válvula nesse cálcio todo, enfim, e se choverá alguma coisa, a gente espera que esses debris sejam capturados pelo filtro, certo? Aqui é o aspecto angiográfico do filtro, debris capturados no filtro, e existe todo tipo de debris, vejam aqui na análise patológica, anatomopatológica do debris, pode ser trombo, parede de artéria, cálcio, material estranho, tudo que você imaginar. E alguns estudos preliminares, né, falaram de uma redução importante, né, no diagnóstico de AVC post-TAV usando os filtros, mas o estudo mais robusto que foi apresentado em outubro do ano passado, que se chama Protected TAV, foi um estudo negativo, né, negativo assim, ele tem um NNT de 125 para você prevenir um AVC incapacitante. Então, de AVCs não incapacitantes, AVCs pequenos, não teve diferença nenhuma de você usar o filtro e não usar o filtro. Mas de AVCs incapacitantes, o pior de todos, existia uma diferença sim, tá certo? O filtro realmente protege contra AVCs maiores, mas você precisa tratar muita gente para prevenir um evento. Então, isso não vai ser custo efetivo. Mas, se fosse em mim, eu queria esse filtro. E eu peço para todo mundo, às vezes o convênio não autoriza. E como último slide aqui, é o que justamente o professor Souza falou, a população do Brasil em 1950, em 1985, talvez, em 2020, vejam só como está a pirâmide populacional. A população está ficando velha, grande parte aqui acima de 60 anos já. Então, a gente vai ter que atuar bastante aqui nesse cenário. e aí a gente vai precisar de muita tecnologia, durabilidade, poucas complicações para a gente poder oferecer o melhor para esses pacientes. Muito obrigado pela atenção de todos. Vou parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se consigo parar aqui. Estou à disposição para a gente conversar. Oi, Victor. Eu acho que Souza já foi, né? Acho que o doutor Souza já foi, sim. Ele tinha me pedido para moderar inicialmente. Inicialmente, parabéns, a aula fantástica. Eu sou para ele, Olha ele aí. Eu estou indo, mas é com você, Luiz. Eu estou aqui no carro. Não, está ótimo. A aula fantástica. Para a gente que faz imagem, então, eu aprendi muita coisa aí. Na verdade, vocês que trazem coisa para a gente, vocês que trazem a gente está aqui para servir vocês da imagem. Vocês trazem coisas que a gente começa a fazer baseado no que vocês pedem, mas realmente é uma aula fantástica. Do que você falou aí de perspectiva futura, eu achei assim, eu acho que assintomático, eu acho que ainda está longe da gente indicar, mas uma coisa que me chamou mais atenção foi o moderado. Eu acho que, a Roberta está embaixo, embaixo da minha tela, e o pessoal da UTI está aí também, a gente pegou um caso recente de um paciente que, principalmente desses casos que tem miocardiopatia, eu acho que teve um paciente que a gente pegou com a fração de 40%, já era um paciente de miocardiopatia isquímica, e que estava indicado, estava, no procedimento da tomografia, a gente viu que ela não tinha cálcio quase nenhum, acho que deu 800 de cálcio, bem pouco, não era uma cálcio importante, e a área para mim deu 1.3, que equivale mais ou menos a 1 para o ECA, e aí a gente abortou esse procedimento, não sei se você lembra, sinal de moderada, a gente abortou, lembro, essa paciente voltou recentemente com a síncope, com os mesmos parâmetros, então vamos fazer porque realmente é um caso moderada barra grave, juntando com a disfunção, eu acho que aí realmente a gente tem que abrir o leque para esses casos de moderada, principalmente com a disfunção e com o sintoma, e aí eu acho que isso é importante, eu acho interessante também essas, você sobrepujar as contraindicações, eu me lembro que um dado interessante, eu estava até olhando aqui agora, a gente fez um trabalho em 2017, a gente mandou para o Sérgio Pano, nossa primeira TAV foi em 2013, em 2017 a gente tinha 30 TAVs, eu mandei esse trabalhinho para o congresso, para os estudantes, e dos pacientes submetidos a angiotomo, 20% não fizeram procedimento por contraindicação, olha só que interessante, 20%, é um número alto, e hoje praticamente, eu não lembro o último caso que a angiotomo contraindicou, porque tudo que acontece que tem contraindicação, vocês conseguem contornar, então tem paciente com obstrução grave na ilíaca, vocês vão lá e colocam um balão, coronário, vocês conseguem também resolver, então assim, a única pergunta que eu tenho, duas perguntas na verdade para passar para o pessoal, mas uma pergunta, quais são os casos hoje que você realmente corre, do ponto de vista técnico, não estou perguntando do ponto de vista clínico, de fragilidade, nada disso, do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, de dificuldade técnica, são os casos que você realmente evita, esse caso realmente eu não faço, e outro aspecto é, você não falou em pessoas futuras, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, é como é que anda em relação à insuficiência aórtica, se já tem perspectiva da gente começar a fazer insuficiência aórtica. Boa, Luiz, boas perguntas. Então, caso que a gente evita hoje em dia, anel muito pequeno, certo? Justamente porque no anel muito pequeno você vai implantar uma válvula já pequena e depois não vai sobrar o que fazer. Então, assim, o anel pequeno, se você implantar uma válvula número 20, que é a nossa menor válvula de TAV, você depois não tem o que fazer com essa paciente, ela vai ficar com mismatch. Então, assim, nesses casos, se for possível, mesmo a paciente mais idosa, se for possível ela ainda fazer uma cirurgia num anel muito pequeno com alargamento de anel, uma cirurgia com alargamento, para possibilitar um segundo procedimento que aí seria uma TAV, seria melhor. Então, não é que é uma contraindicação, mas é que anel muito pequeno, um anulo muito pequeno, a gente pensa mais em cirurgia primeiro, certo? Insuficiência aórtica, já que você comentou, é uma coisa que tem se feito bastante, certo? Mundo afora, aqui no Brasil, a gente tem um desafio, um desafio enorme que é a ausência de cálcio nesse cenário, muitas vezes você não tem cálcio, e é o cálcio que segura a válvula, que agarra a válvula, a prótese, é o cálcio, então a chance de embolização ou de ficar muito baixa é grande. então esses casos geralmente a gente evita com as próteses atuais, não é contraindicado, tá? Mas a gente evita com as próteses atuais. Tem uma prótese chamada Genavalve, que é uma prótese dedicada para insuficiência aórtica, que está performando muito bem nos estudos iniciais, mas ainda faltam dados e ainda não está aprovada para implante pelo FDA, nem CMARC lá na Europa e nem aqui na Anvisa, então é coisa ainda de trabalhos. mas insuficiência aórtica é um cenário mais tenso, mas se for necessário a gente consegue implantar. E com relação a acessos, hoje em dia não tem mais contraindicação. Se a femoral for podre, a horta abdominal fechada, seria o pior cenário, vamos dizer assim, não tem perna, vai entrar por onde? Pode ser carótida, pode ser axilar, pode ser transcaval, já tem uns cinco casos no Brasil de transcaval, você entra pela veia cava, que obviamente não tem nenhuma obstrução, e punciona, passa para a horta na altura aqui do abdômen, e depois faz a TAV e fecha com um dispositivo tipo amplática, totalmente percutâneo, transcaval, então assim, não tem limite mesmo, entendeu? A altura de coronária também já, a gente já implanta com coronária de dois, quatro milímetros, lógico, com todos os cuidados, mas já tem prótese que captura o folheto nativo do paciente, não deixa ele rebater total, então tem de tudo, realmente as contraindicações são mínimas. Vitor, parabéns pela aula, você como sempre, abrilhantando aí nossa reunião magna, começamos com o pé direito, bem-vindos aos residentes novos, e tenho orgulho de falar que formei um desses residentes novos, aureando lá da nossa residência do Uzi, então seja bem-vinda LOA, e a minha pergunta é, você já falou de um bocado de coisa aí, mas eu queria que você comentasse sobre navegabilidade, você só pincelou um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco da navegabilidade dos catéteres, você já acabou de falar dos acessos, mas acha assim que talvez os próximos materiais ainda facilitem ainda mais essa questão dos catéteres, não é isso? Sim, sim, a navegabilidade leva em consideração alguns fatores, o diâmetro, quanto menor o diâmetro, mas fácil de navegar por um vaso concêntrico, a hidrofílicidade, então o quanto hidrofílico que é o material, que quando ele entra em contato com sangue ele fica impressionante, é porque vocês nunca pegaram assim, mas escorrega na mão, quando ele está em contato com sangue ou com soro fisiológico, o material praticamente não tem atrito, digamos assim, então isso permite uma navegabilidade muito grande e também a flexibilidade, então a estrutura dele tem que ser rígida o suficiente para dar um, você empurrar aqui na femoral e ele ir, se você botar uma coisa muito mole, não vai, tem que ser rígida o suficiente, mas tem que ter algum grau de flexibilidade, porque as aortas muito deitadas, tem a aorta que é verticalizada, tem a aorta que a prótese fica ao contrário até para baixo, tanto que a aorta é horizontalizada, então para oferecer uma coaxialidade na hora de implantar a prótese, ela tem que ter também um dispositivo de deflexão que muitas próteses têm, então a navegabilidade é isso aí, Luiz André, hoje em dia um diâmetro de 5.5 milímetros faz passar praticamente todos os dispositivos, isso nas artérias periféricas, 5.5 milímetros, aí isso é analisado na tomografia. Roberto, eu acho que levantou a mão. Oi, Vitor, parabéns, a aula foi ótima, deu uma parcelada geral aí na doença aórtica, eu acho que, como o doutor Sousa já tinha comentado, o mundo está envelhecendo e a doença aórtica vai continuar sendo a mais prevalente valvopatia adquirida do mundo, e eu acho que, assim, você mostrou muito bem os campos, nas perspectivas futuras. Só queria dar um comentáriozinho com relação ao doente assintomático, eu acho que, aos poucos, esse paciente, aqueles severamente importantes, ele vem ganhando aí espaço, eu acredito, o Luiz até ficou meio na dúvida no assintomático, mas eu acho que outras ferramentas podem nos ajudar, inclusive a ressonância, eu acho que a pesquisa de fibrosi na doença aórtica está começando, e eu acho que, aos poucos, acho que esses pacientes assintomáticos, em que a gente consiga refinar um pouco melhor, ele vai acabar necessitando. A minha maior preocupação, atualmente, com relação à TAV, é o que você muito bem disse, TAV, 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 e fazer um afterload mismatch. Hoje em dia, engraçado é que o VARC 3, o VARC 2, e agora atualização, ele mudou, mudou, ele mantém um conceito diferente do que a gente chama de mismatch. Antigamente, a gente, ah, o cara está soprando, tem um gradiente de 20, a gente acha que pode ser. Hoje em dia, tudo relacionado à área do orifício efetivo, e obviamente, que o cara tem uma, duas, na terceira TAV, uma pessoa que tem uma via de saída já pequena, ele vai ter. Eu acho que essa combinação, cirurgia, barra, hemodinâmica, será um futuro promissor. Hoje a gente usa muita prótese antiga, ainda você vê no mercado muita braille, aqui, no particular, ainda você vê uma sanjude, uma coisa ou outra, mas novas próteses, por exemplo, com uma resília, que tem aquele dispositivo de abrir uma catraca, abrir, isso acho que vai ajudar no futuro bem próximo a esses pacientes aí, que tenham, por exemplo, 50 anos ou 40 anos, ainda, apesar de você ter dito ali, 15 anos, mais ou menos, uma prótese vai durar, assim, não é a média que a gente vê. É 10, né? É 10. É, a média que a gente vê é uns 10 anos, é lógico que quanto mais idoso, a gente deteriora menos. E outra coisa que eu queria só comentar é que, com essa evolução, e aí eu vou fazer o caso que o Luiz tinha dito, uma estenose órtica moderada, com escorre de cálcio baixo para ela, e que tinha uma disfunção ventricular. Eu acho assim, paciente tem clínica compatível, que foi afastada por outras possibilidades, e anda nesse caminho com a estenose. Quando a gente fala é uma estenose moderada, não é uma área valvada de 1.4, né? Aquela paciente era aquele limbo, área valvada de 1, 1 e 2. Eu acho que duas coisas são importantes. Uma, a minha impressão é avaliar a pseudoestenose órtica e avaliar reserva contrata e vai acabar. Acabou, na verdade, tem se acabado com a TAV. E esses pacientes que a gente não consiga justificar, mesmo que tenha um score de cálcio baixo, eu acho que vale a pena um bom time para avaliar localização da calcificação valvada. Às vezes, a calcificação é bem central, dificulta, né? A injeção, o gradiente é mais alto, dá sintoma no paciente. Foi isso que aconteceu. Essa paciente que colocou a TAV, essa paciente sumiram, sumiu os desmaios. Então, realmente, a gente foi. A gente já discutiu outras vezes, e o Vitor vai lembrar muito bem, uns dois casos aí, assim, nos últimos dois, três anos, né? Que era exatamente esse perfil que a gente não conseguia justificar, mas a gente tinha medo de intervir pacientes que foram a óbito com morte súbita. Então, acho que um time de válvula é necessário até para embasar os procedimentos precoces e avaliar as perspectivas futuras de cada válvula. Vamos fazer isso, mas como é que vai ser no futuro? Eu acho que isso é importante. Eu acho que você está de parabéns aí, não tem nada a complementar, foi muito boa aula e deu, assim, uma abrangência geral de como a gente vai ser aí no futuro. Parabéns. Valeu. É isso aí, Roberto. É, Roberto. Minha única ressalva, assim, em relação a pacientes assintomáticos é que, como o Victor falou, a grande maioria dos pacientes, eles querem melhorar a qualidade de vida diária, né? Então, é um paciente eventualmente com 80 anos que você não está tão preocupado assim. Tudo bem, a fibrose é importante, a fibrose está associada com mortalidade, a gente sabe disso, a ritmo ventricular e mortalidade. Mas é uma faixa etária, essa faixa etária, que você talvez não esteja tão preocupado mais com sobrevida. você está preocupado mais com qualidade de vida. Então, isso que o Victor falou foi importante. A maioria, eles vão procurar o médico, eles querem, se submeter ao procedimento para melhorar a vida deles, né? Se é um vôzinho que eventualmente está ali, né? Claro, eventualmente faz testar o médico, tudo. Eu acho que é um assintomático de verdade. Então, se é um paciente que, apesar da estona azeótica grave, ele está conseguindo levar a vida dele numa boa, né? Claro, você tem que considerar que tem um risco de AVC, mesmo pequeno, Então, eu ainda tenho essa ressalva por causa disso. Agora, claro, cada caso é um caso. Eu acho que esses assintomáticos indo para um hartinho, eu acho que, né? Dá para a gente analisar caso a caso, Essa é a minha opinião. Quem é que vai fazer teste é a Milena, que vai fazer o ergo espirométrico dos pacientes com área de 0,6 assintomáticos. Quem se candidata a fazer teste é a Milena. Dá para fazer um relatório direitinho, eles aceitam. É, acho que sim, acho que sim. Milena, pega coisa pior que isso, papai. E aí? Alguém tem mais algum questionamento? Vitor, Vitor, Fala, Rodrigo. Rapidinho, é espetacular apresentação, interessante. Agora, eu não me lembro, eu queria que você comentasse um pouco sobre os registros, o que tem mostrado do desempenho dessas próteses. Eu queria que você mostrasse que são cinco anos só, tem o registro mais prolongado de... Tem noção. Veja, união multicêntrica com o ponto de vista de troca, endocardite, disfunções, complicações diversas associadas disso aí, como é que você... Tem um registro, tem um registro, Rodrigo, chamado Notion, que tem oito anos de seguimento, certo? Eu não estou lembrado aqui, não vou lembrar de quantidade de pacientes, mas em oito anos, uma taxa de degeneração estrutural, né, deterioração estrutural semelhante à cirurgia, à válvula cirúrgica, em alguns casos até menor do que a válvula cirúrgica, depende do critério que você utiliza, certo? Mas se a gente espera semelhança, então a gente espera 10 a 15 anos aí, né, entre 7 e 15 anos aí de durabilidade dessas próteses, tá? Lembrando que os folhetos das próteses são diferentes, têm tratamentos diferentes, assim como as próteses cirúrgicas, né, anticalcificação, aquelas coisas, então, a gente tem que saber escolher próteses de qualidade, né, por exemplo, tem próteses indiana aí no mercado, chinesa, né, então, não dou muita credibilidade a esse tipo de próteses, né, para durabilidade, não. Com relação à endocardite, putz, acho que nunca tivemos, né, Roberto, endocardite? Eu e uma, uma. Uma endocardite? Uma endocardite, mais de 80 casos, a gente teve uma endocardite. Caso mais complexo, né, caso mais complexo de endocardite, né, aquele paciente que reinternou muito, multipolo invadido, acabou tendo, mas no geral, realmente a taxa é irrisória de endocardite, né, essa era uma das preocupações iniciais, né, Victor? É. A gente teve endocardite, um cara que tem 70 anos, põe uma TAV e dois anos depois tem endocardite, né, esse é o problema, né, extração. A gente entra pela virilha, né, que é uma região de maior contaminação. Tudo bem que é um furinho, não abre o tórax para cair um cabelo do cirurgião dentro, mas, mas, eu não sei dizer, assim, de estudos não, Rodrigo, sobre endocardite em TAV. Vou por fora. Então, uma última pergunta. Fala. Você falou muito das perspectivas do procedimento em si, mas, é, a gente como clínico também quer saber do, do pós-TAV, né, como é que, como é que você tem avançado nos cuidados, é, após procedimento, você falou em TAV minimalista, menos sedação, a TAV está, está um procedimento cada vez mais simples de se fazer, né, com menos, é, complexidade em relação à anestesia e tudo mais, e queria que você comentasse também sobre o, a proteção de, com antitrombóticos, né, a gente teve algumas, alguns protocolos aí que foram meio, é, questionados e tal, dupla antiagregação, um antiagregante só, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa, boa pergunta. Anticoagulação está fora, total, a não ser que o paciente já tenha indicação por outro motivo, fibrilação atrial, chá desvasca e alto, deixa só com anticoagulante, certo? Mas, se o cara veio do consultório fazer uma TAV, não tem nenhuma indicação de anticoagulação, nem de antiagregação, já está bem estabelecido hoje de apenas um antiagregante pós-TAV para esse paciente, tá? Eu acredito que esse antiagregante vá ser o clopidogrel, tá? E não a aspirina, mas ainda não tem, assim, estudo robusto que favoreça isso. Eu acho que a aspirina vai sair para tudo, porque a aspirina sangra o estômago, sangra digestivo e o clopidogrel não sangra, entendeu? Por uma questão de prostaglandina tudo. Então, essa é a minha opinião. Atualmente, é um antiagregante só pós-TAV, pode ser aspirina, pode ser clopidogrel, se tiver alguma contraindicação, geralmente é aspirina, mas eu acho que no futuro, por embasamentos científicos futuros, vai ser clopidogrel para todo mundo. só dar um adendozinho sobre isso, Vitor, eu também acho, não sei, a S e clopidogrel foram iguais, né? A gente vai dizer que é um ou outro, mas eu acredito que clopidogrel... É uma pressa minha, é uma pressa minha. É, clopidogrel deve ficar... Agora, só uma coisinha, Luiz, existem alguns pacientes e a gente não identificou ainda o perfil, que são alguns pacientes que depois em análises tomográficas, a gente observa que existem alguns pacientes que fazem a trombose e alguns pontos da prótese e que essa trombose, ela pode aumentar a gradiente e o paciente pode ficar a ter sintomas. Então, esses pacientes, nós não encontramos ainda o perfil. Talvez, existe essa possibilidade que algum grupo de pacientes isolados, algum grupo, tenha um benefício com a anticoagulação, mas no geral, monoterapia e ponto, né? A gente tem... A grande maioria que fizemos, a grande maioria ficou só com a S, viu? com a S ou só clopidogrel, é na maioria. Só um... Sendo advogado de rabo, Vitor, lembrando que eu diria que... Eu acho que nunca fez essa estatística, mas eu diria que mais de 90% dos pacientes têm coronariopatia, esses pacientes, né? Ou subclínica, eu diria que os 50% estão menos alguma clínica mesmo, né? É, é... Então, aí, assim, a literatura manda a gente fazer nesses casos, né? Realmente é aspirina mesmo. Por isso que a grande maioria acaba ficando com aspirina, né? Eles são, na maioria das vezes, coronariopata também, né? Exato. Isso aí. Bom, acho que é isso, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente se encerra aqui. E aí, vamos aguardar a próxima semana, a próxima reunião. Joia! Foi excelente hoje. Boa! Começando com o chão de hoje. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Vamos jantar agora. Vamos lá. Valeu, boa noite. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.